Música Cerca de 30 documentários brasileiros participaram da 41ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Preocupada em traçar um panorama da nossa produção audiovisual, a Mostra Brasil refletiu o crescimento do gênero no país e exibiu 22 títulos. Música Esse filme teve uma primeira conexão, há sete anos atrás, em 2010, que é um material, uma coleção de Super 8, que eu ganhei de presente, um amigo de meu pai deu para mim de presente, e nessas imagens tinham sete quedas, que são cachoeiras lindas, exuberantes, que desapareceram para construir a usina de Itaipu. Então eu lido, na verdade, com uma memória de um lugar que eu não conheço, não conheci em loco. Então a partir da destruição para construir algo novo, surge um filme, que é ir conversar com meu pai, que foi um engenheiro que não construiu a usina, mas construiu estradas importantes no país, pedaços da Transamazônica, pedaços da Rio Santos, e muitas estradas no Paraná. E aí a gente, na verdade, entra num embate, num filme, porque pensamos diferentes. E aí eu acho que tem... a arte é movida com o embate. E é por isso que eu acho que eu tenho filme. Ela vem, ela não te pergunta se tem espaço para ela, porque ela tem vida própria, né? O documentário Saudade mergulha nos sentimentos de artistas brasileiros, angolanos e portugueses para entender o significado da palavra que dá título ao filme. Para o português, para todas as pessoas que são ligadas e que falam a língua portuguesa, os lusófonos, a palavra saudade, mais do que um sentimento, ele tem uma característica cultural muito forte. E a gente descobriu que a saudade em Portugal é uma, em Angola é outra, no Brasil é outra, e que, na verdade, são muitas e muitas saudades. E eu acho que essa é a coisa mais interessante, conversando com essas quase 100 pessoas com quem a gente conversou, é que quando elas falam da saudade por ser um sentimento muito particular, elas acabam falando delas mesmas. E aí também elas falam muito da saudade em relação à sua produção artística, cultural. Também é muito interessante saber aonde essa palavra, esse sentimento toca esses artistas. O que a gente praticou durante seis anos, o que a gente passou, você não consegue se libertar. O documentário Soldados da Araguaia, ele conta histórias que aconteceram na década de 70, durante o período chamado Guerrilha da Araguaia, 72, 75, do ponto de vista de soldados de baixa patente. Eram jovens que tinham uma vida ribeirinha, famílias ligadas ao extrativismo, famílias ligadas à agricultura, tinham no exército um ideal, uma possibilidade de encarreiramento, e de repente se vê no meio do que é, do que foi aquela guerrilha. Aquilo doía a gente por dentro, que é uma coisa. Está embutido aí um silenciamento, quando você começa ingenuamente, ah não, deixa disso. Ora, você vê as consequências, quando você vê o que aconteceu com esses soldados e outras histórias, a gente tem que tratar disso, porque se a gente está pensando em construir uma, de fato, uma democracia com uma participação maior, vamos enxergar isso, vamos olhar para isso, e quem sabe a gente tenha uma condição melhor. Caro Laércio, escrever uma carta como essa não é tarefa fácil. Agora, se você achar que não deve conversar comigo pelo motivo que for, não se acanhe em jogar essa carta na gata do lixo. Cartas para um Ladrão de Livros é um documentário que conta a história do Laércio Rodrigues de Oliveira, considerado pelas autoridades brasileiras o maior ladrão de livros raros do país. O Laércio, ao longo de vários anos, cometeu uma série de furtos em bibliotecas e museus de norte a sul do Brasil. Esse documentário, basicamente, traça essa história e também fala um pouquinho sobre a personalidade do Laércio. A gente, inicialmente, achou que ia ser um documentário de entrevistas só. Mas, ao longo do tempo, o Laércio foi preso, foi solto, a gente gravou com ele na prisão, fora da prisão. Então, a gente meio que transformou o projeto em um documentário de acompanhamento também. É o nosso quarto filme juntos, está na mostra um evento cultural mais importante da cidade, um prazer enorme. Estrear em casa também, em São Paulo, a gente é de São Paulo. É isso, é só alegria. E aí Legenda por Sônia Ruberti